Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é a Daiane Cristina de Souza Reis, que foi aprovada no concurso TRF4 em primeiro lugar para o cargo de analista judiciário, área judiciária, na região norte do Paraná. Tudo bem, Daiane? Olá, Thais. Tudo bem? Oi, pessoal. Para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, se não se importar a sua idade. Então, eu sou de Minas, nasci em Belo Horizonte, morei uma época na Roça, tenho 29 anos e atualmente moro em Belo Horizonte. A Daiane, que já deve ser conhecida, um rostinho conhecido por muitos de vocês, a gente tem um vídeo, né? A gente que hoje tem feito muitas histórias, muitos vídeos de histórias de vida. Daiane foi nosso primeiro caso, primeiro vídeo que a gente fez. Então, se você viu o vídeo da Daiane aprovado no INSS, é ela mesma. E, Daiane, de onde veio a vontade de fazer concurso público, de se tornar uma servidora pública? Então, começou na faculdade, né? Foi logo antes do INSS e durante a faculdade, quando eu fui percebendo que eu não queria advogar, porque eu sempre fui estagiária de órgãos públicos e advogar seria a única opção que eu teria se eu não passasse no concurso público durante a faculdade. Porque, por uma questão financeira, eu teria que já terminar a faculdade trabalhando. Então, eu resolvi, durante a graduação, já estudar, já interromper a graduação, já ser aprovada no concurso público, para terminar já com uma certa estabilidade para estudar para outros concursos. Esse concurso TRF4 não foi sua primeira aprovação, né? Não foi. O INSS que foi sua primeira? Sim, o INSS foi a primeira. Na cidade da Daiane, é bem interessante, né? Que ela gostava muito da faculdade de Direito e decidiu trancar durante um período, né? Para poder se dedicar aos estudos para concurso e veio a aprovação para a região de Belo Horizonte no concurso INSS, um concurso que foi concorridíssimo em 2016, não foi isso que foi? Foi, a prova foi em 2016 e eu fui nomeada no final de 2017. Um concurso que foi mais concorrido aí que o vestibular de medicina para a USP. É, não, foram, para Belo Horizonte, por ser capital, foram mais de 10 mil por vaga, sendo duas vagas. Então, eu passei em segundo lugar. E nesse concurso, especificamente, para um cargo de nível superior, qual foi a sua sensação na hora que você viu os seus analistas aprovados lá no topo? Então, na verdade, eu já tinha dado por perdido o concurso, porque, né, pelo fato de trabalhar e estudar, eu achei que eu não tinha conseguido me preparar o suficiente. Então, eu fui, recebi uma mensagem, né, de parabenização pela minha aprovação e aí eu assustei com aquilo e aí foi aí que eu fui olhar e aí eu descobri que eu tinha sido aprovada. Foi uma emoção muito grande, porque na hora que eu descobri a minha aprovação, eu tinha acabado de ligar para o meu supervisor aos prantos, porque, por causa de algumas coisas, de algumas mudanças no INSS e tudo, e conciliar o trabalho com os estudos, eu estava me sentindo super incapaz, como se eu nunca fosse conseguir passar num concurso público, em outro concurso, né. Então, foi uma emoção muito grande. Eu liguei para ele de novo, falei assim, esquece tudo que eu falei. E aí, contei a novidade. Foi muito emocionante. Você comentou, né, que fez um concurso INSS para uma necessidade de já terminar a faculdade trabalhando, né, e agora sim fez um concurso na sua área de formação. Então, quanto que você acha que vale a pena fazer um concurso, mesmo que ainda não seja o objetivo final do concurseiro? Então, antes, né, eu, antes de passar por essa experiência, eu achava que sempre, sempre valeria a pena fazer um concurso intermediário. Hoje, eu já tenho certeza de que a resposta é depende. Porque se você tem condição de, né, seus pais estão te bancando e tudo durante a graduação, e eles têm possibilidade de continuar pagando as suas contas logo depois da sua, né, de terminar a graduação, é melhor que você já parta direto para aquele concurso que é o seu sonho mesmo, de uma vez. Porque trabalhar e estudar é difícil por dois motivos. Primeiro, pela carga horária, você já está mais cansado, e segundo, porque muitas vezes, assim, um concurso de nível médio, o meu que é federal, por exemplo, paga as minhas contas, né, eu vim da roça, então eu não sou uma pessoa absurdamente ambiciosa. Então, atualmente, no concurso do INSS, eu moro razoavelmente bem, vivo bem, viajo, não fico preocupada com dinheiro. Então, esse tipo de coisa acaba levando muitas pessoas a se acomodar. Então, esse é mais um perigo, né, de fazer um concurso intermediário. Por isso que eu acho, assim, tudo depende da sua citação financeira. Se você puder esperar para já fazer um concurso direto, que é o seu sonho, é melhor. E hoje você é casado, namora, tem filhos, a sua família te entendeu e apoiou a sua decisão de fazer um novo concurso público, mesmo já sendo servidora? Então, hoje eu moro sozinha, eu sou divorciada, então, ninguém dá muito palpite, assim. Às vezes, mamãe fala assim, nossa, quando me vivia, assim, muito cansada, às vezes ela fala assim, Daiane, você acha que faz sentido mesmo? Eu falava assim, não, mãe, faz sentido, sim. Eu vou correr atrás dos meus sonhos, mesmo porque eu não tenho, né, família para criar, no futuro pode ser que eu venha a ter, então agora é o momento. Mas, assim, ninguém nunca atrapalhou e eu namoro atualmente. Meu namorado super me apoia, inclusive, um dos critérios de escolha do meu namorado foi exatamente uma pessoa que entendesse essa questão de concurso público, essa rotina de muito estudo. Então, eu resolvi namorar com ele quando eu descobri que ele era doutor, né, ele já tinha feito um doutorado e era concursado. Por quê? Porque eu sabia, esse vai entender. E você vai entender que é difícil mesmo, que exige dedicação e renúncia mesmo. E, realmente, ele entende, super me apoia. Depois do concurso do INSS, você chegou a parar de estudar ou você sempre conseguiu manter uma rotina de estudos até agora a prova do TRF4? Não, eu não mantive uma rotina de estudos porque, depois do INSS, eu tive que terminar a graduação. E, durante a graduação, como eu também tinha que fazer estágio por uma questão financeira, Então, a graduação e o estágio, colocar mais uma carga no meio disso era impossível. Até porque eu tinha que tirar as maiores notas na faculdade, manter uma média sempre alta, para garantir o meu cargo de monitora, porque aí eu tinha uma bolsa de monitoria. Então, não dava para estudar. E, assim que eu terminei a graduação, pelo fato de estar me divorciando, eu ainda estava super abalada, parecia que eu tinha ficado literalmente burra, porque, assim, quando a gente tem um estresse emocional muito grande, afeta tudo. A sua vida é refazer a vida, refazer os planos, os sonhos. Então, assim que eu terminei a graduação, eu comecei a devagar, sabe? Eu exigia de mim que eu não perdesse esse sonho e que eu estudasse todos os dias. Mas eu sabia que meu estudo não tinha nem de longe a qualidade que precisava de ter. Mas, pelo menos, eu não desisti, não descartei esse sonho, não achei que seria impossível passar no outro concurso. Acho que foi isso que me ajudou muito. E a dedicação, né, direcionada ao concurso TRF4, que é de quanto tempo? Cerca de cinco meses, mas eu já vinha me preparando para o TCE, que eu acabei não fazendo a prova por não me sentir preparada, mas já tinha, assim, uma bagagem, né? E logo depois do TCE eu me dei férias, mas lá para janeiro, fevereiro, por aí, eu comecei já a ir, mesmo que lentar mais lentamente no início, mas já comecei a estudar. Você falou uma coisa interessante, né, que não fez uma prova porque não se sentia preparada. Eu vejo que muita gente fala, ah, concurseiro tem que fazer prova. Mas, eu, assim, pelas entrevistas que eu faço, eu nunca fiz uma prova de concurso, não sou concurseira, eu vejo, assim, que fazer prova é legal, mas que você deve fazer uma prova, quando é só por fazer, já com aquilo na cabeça que se a aprovação não vier, você não vai se frustrar e isso não vai atrapalhar os seus estudos. No seu caso, você ficou com medo de fazer, de ter uma frustração e isso te atrapalhar no seu retorno dos estudos? Sim, isso também, mas o outro ponto foi porque o TCL já tinha uma área muito, pegava algumas coisas da área financeira, matemática, assim, que não é a minha área. Então, eu vi que eu ia gastar um tempo estudando uma coisa que eu não ia aprender muito fácil e que eu não ia usar para próximos concursos, provavelmente. Que materiais você utilizou durante a sua preparação? PDFs, vídeo-aulas, aulas presenciais, livros, qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Livro nunca usei, por uma questão de tempo mesmo. E até porque, assim, para os concursos de nível médio e de analista, o material do Estratégia, PDF, é completamente suficiente, não precisa de mais nada, tem o que você precisa e até sobra um pouco, entendeu? Então, completamente desnecessário. Usei vídeo-aula para algumas coisas que, alguns pontos mais difíceis ou alguns pontos de maior incidência em provas, mas fora isso, foi o PDF mesmo. No Estratégia Concursos, como que você conheceu? Foi da época do INSS, quando uma amiga do estágio me apresentou o material dela. Ela abriu o material dela no computador, no serviço mesmo, e falou assim, olha aqui para você ver, esse material é ótimo, tem tudo e tal, olha as corujinhas. E aí eu fiquei muito encantada com o material e foi quando eu resolvi usar, porque o edital já estava na praça, na época do INSS. O bom de conversar com a Daiane é que eu me remesso à minha terrinha Minas, é ó aqui para você ver. O mineirês é muito gostoso, né? Eu sou suspeita para falar por ser mineira, também. E Daiane, a respeito do seu estudo propriamente dito, né? Tendo que trabalhar e estudar, quanto tempo, quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Olha, horas líquidas, é difícil dizer, porque eu comecei uma época calculada, depois eu até desisti, porque aquilo estava me frustrando. frustrando, mas assim, sem contar horas líquidas, mas de sentar para estudar, geralmente eu sentava para estudar umas três, quatro horas da tarde, parava às vezes para alguma coisa, para ir para a academia e tal, estudava até umas dez, onze horas da noite. Mas assim, sabendo que a qualidade do estudo não era adequada que eu queria ter, porque muitas vezes eu estava super cansada. Muitas vezes eu realmente tentei para estudar e estava no limite de mim mesma, sabe? Assim, parecia que eu não ia aguentar mais um próximo dia. Muitas vezes, muitas vezes eu chorei e achei assim, olha, não vai ter jeito, tudo que eu faço ainda está pouco. Foi muitas vezes, muitas vezes mesmo, mas aí o que me ajudou é lembrar da minha experiência do INSS e de saber assim, olha, depois dessa próxima prova, eu quero ter a mesma sensação que eu tive depois da prova do INSS, de fiz tudo o que eu pude. O que eu não aguentei, eu não aguentei. Eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Então, assim, mesmo sabendo que não estava tão bom como eu queria, eu tinha forças para continuar. Então, mas foi uma aprovação e ainda uma ótima... Assustadora, uma assustadora aprovação. Eu estou achando que você está se exigindo muito, não está? Não, sim, sim. Você era muito exigente de si mesmo, não que isso seja ruim. Eu acho que isso, de fato, deve ter sido um acerto, algo que te levou a essa primeira classificação. Sempre se cobrar bastante, mesmo que isso tenha trazido uma carga emocional muito grande para você, deu para ver no seu jeito de falar. Em relação ao material em si, você imprimir, estar pelo próprio computador, fazer marcações, resumos? Sempre pelo computador, eu só imprimo se for um simulado ou estudo de caso. Fora isso, não imprimo. E resumos. Sempre fazia os meus resumos assim, sei que é demorado fazer resumo, mas como eu já tenho muito tempo que eu faço resumo, eu consigo fazer relativamente rápido e a forma que eu consigo absorver melhor e até mesmo para as revisões ao final. Você comentou sobre as revisões, você dá aquelas que fazem a revisão certinha, 24 horas, 7 dias, 30 dias? Olha, tentava, tentava, mas não conseguia completamente não, até porque no final eu fiquei com um acúmulo muito grande de matéria, muito mesmo. Então, foi um atropelo, eu tirei férias de um mês e foi estudando atropeladamente. Então, eu não consegui fazer assim bonitinho como deveria ser. E qual foi a disciplina que teve mais dificuldade? Foi mais o estudo de caso e o raciocínio lógico. O motivo foi porque eu deixei essas matérias para o final. O raciocínio lógico eu deixei para o final porque eu achei que eu fosse conseguir pegar rápido pela noção que eu tinha do INSS. Quando eu comecei a estudar eu vi que era muito mais matéria de raciocínio lógico que na época do INSS. Então, aquela uma semaninha que eu tinha separado não ia dar nunca. E o estudo de caso também eu achei assim que ah, eu vou conseguir desenvolver. E até porque por mais que eu me planejei, fiz cronograma e tudo, o tempo estava curto. Então, o estudo de caso, o primeiro estudo de caso que eu fiz na vida foi umas duas semanas antes da prova. Nessa hora eu falei, olha, não vai ter jeito de ser aprovada não. Mas aí eu falei, né, pensei assim, não, mas tem depois o TRF3? Então, vai ser assim, vou fazer de teste. o que der, deu. E deu. E deu. E você comentou dos 30 dias que você tirou de férias, foi os 30 últimos dias antes da prova? E a última semana como que você levou? Você deu uma acelerada, você deu uma diminuída por causa do cansaço, véspera de prova também foi dia de estudo ou dia de descanso? Olha, estudei todos os dias. Foi estudo, véspera de prova. Eu me arrependo de não ter ido para o aulão porque eu acho assim que o aulão é meio que um estudo assim, mais passivo, que você recebe os professores falando e tudo. Então, você se desgasta menos. E aí, como eu não fui para o aulão, eu fiquei estudando no hotel, então parece que eu queria estudar tudo ao mesmo tempo e aí não estudava nada. Então, foi cansativo esse último dia. E nas últimas semanas, principalmente na última semana, foi uma corrida absurda contra o tempo para conseguir ver o máximo que eu ainda conseguisse. Foi bem corrido mesmo. Eu estudava como eu estava de férias, eu estudava tipo de sete da manhã a umas dez da noite, parava umas três vezes ao dia para ir na pracinha que tinha perto da casa dos pais do meu namorado. E aí, a gente ia fazer uns quinze minutos de exercício só para dar uma esticada porque a coluna estava doendo muito, eu passava aquelas pomadinhas tipo um gelol na coluna para dar conta, mas foi bem desgastante as últimas semanas, bem mesmo. E, Daiane, o seu concurso ainda teve a prova discursiva, né? Como foi a sua preparação para essa parte tão importante do certame? Então, foi uma preparação nada devida, né? Foi na correria mesmo, nas duas últimas semanas. Eu fiz uns dois ou três estudos de caso, que foi o máximo que eu consegui fazer, mas eu peguei, dei uma olhada nos que eu tinha já pronto, só uma olhada mesmo, uma lida, porque não deu tempo. E, olhando a sua preparação, o que você apontaria de erros e acertos? Eu não posso dizer nem que foi um erro essa questão de ser atropelada ao final, porque era o que me restava, né? Com a questão de conciliar com o trabalho. O trabalho no INSS exige muita responsabilidade, é um trabalho gratificante, sim, mas é puxado. Eu já chegava em casa, assim, muito cansada. Então, eu não vou nem dizer que cometi muitos erros, eu fiz o que dava para fazer. E os acertos. Os acertos foi não ter desistido, foi muitas vezes chorar e falar assim, mas tá, já chorei, mas eu vou continuar, não vou desistir, vai dar certo. E uma coisa que eu acredito muito é que Deus ou o universo são retributivos, sabe? É como se a gente fosse observar do que a gente faz e quem dá tudo de si, de alguma forma, o universo conspira a favor. Eu acreditei nisso e hoje eu tenho plena certeza disso. E o que você considera que foi mais difícil? Ó, não é para fazer uma listinha, não. Escolhe uma coisa aí que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação e qual foi a sua principal motivação? O mais difícil foi mesmo o emocional, acreditar que seria possível. E é isso aí, eu conseguia driblar pensando assim, mas vai melhorar tanto a minha vida, vai ser tão melhor e até vai fazer valer a faculdade que eu fiz com tanto esforço, né? Que é um concurso de nível superior e que eu precisava da graduação para poder exercer, né? Então foi muito por isso. E para a gente finalizar essa entrevista, Diane, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou a sua. Então, minha mensagem é não desista, sabe? Faça o melhor que você pode. Sim, hoje os concursos estão a cada dia mais disputados, as pessoas estão cada dia mais preparadas, muitas das pessoas que disputam conosco nas provas não trabalham fora, ficam por conta dos estudos, não desmerecendo de forma alguma, mas nós que trabalhamos, é mais difícil? É mais difícil sim, não tem como dizer que não, mas é possível. Então faça a sua parte e acredite que ou Deus ou o universo, da forma que você crê, vai te retribuir e de alguma forma vai conspirar a seu favor. Faça o seu melhor. Daíne, eu quero agradecer mais uma vez por mais uma entrevista, você que sempre recebeu a equipe do Estratégia Concurso, de braços abertos, sempre demonstrou um amor muito grande pela Estratégia, pelos professores, então quero agradecer por mais essa entrevista, Daiane que trabalhou a manhã inteira, salforrendo do trabalho, veio aqui para São Paulo, faz sempre questão de participar aqui no Estratégia Concurso, então quero te agradecer por isso e mais uma vez parabéns pela aprovação, não tenho dúvida de que foi muito merecida. Obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.